Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom sábado e rapaziada! Eu acho que ninguém tem dúvida que a pior notícia dessa semana, mesmo com a atuação muito fraca que a gente teve contra o Donúbio, acabou sendo a lesão do Thiago Heleno, né? Uma notícia que veio no melhor momento do Thiago em muito tempo, no momento que o sistema defensivo do Atlético vive um momento muito sólido, né? Não dá nem para dizer que vivia, porque a gente ainda não julgou sem o Thiago Heleno, mas vive um momento muito sólido, vive um momento que a defesa apresenta números que não apresenta há muito tempo, apresenta uma segurança que não apresenta há muito tempo e a lesão do Thiago cria um ponto de interrogação, né? O que vai ser a partir de agora? E a lesão do Thiago ainda foi muito curiosa, né? Porque, óbvio, obviamente é fruto do desgaste da sequência de jogos que o Thiago Heleno vinha tendo, mas não foi em um momento que o Atlético estava jogando, ele se machucou no treino quando estava sendo poupado. Enfim, coisas que acontecem, a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação ao longo da temporada. Só que é aquela história, nem todo jogador reage da mesma maneira a situações parecidas ou a mesma situação. E por que eu estou dizendo isso? Porque você teve o Thiago Heleno se machucando no momento de descanso. Você teve o Thiago se machucando no momento que ali era óbvio para os jogadores fazerem a atividade, mas para poupar os jogadores de um ritmo de jogo, de dividida de jogo, de, enfim, de compromissos ali que uma partida de futebol acaba te impondo fisicamente, questão de desgaste, viagem e tudo mais. Só que tem um ponto paralelo e oposto a isso. Que beleza, o Thiago se machucou nesse contexto. Agora, os outros jogadores que foram poupados, eles vêm para esse jogo contra o Juventude muito mais descansados. Então a gente vai ter Godói Esquivel mais descansados. Eram jogadores que nitidamente precisavam de um tempo para dar uma brecada nessa sequência para voltarem melhores, peças fundamentais desde a saída de bola até a chegada no último terço. O Eric foi poupado, outro jogador que a gente sabe que depende muito dessa parte física, o Pablo. Então, assim, a gente vai ter vários nomes ali muito mais prontos para competir contra o Juventude. E a gente sabe que esse Atlético, ele tem a necessidade de competir o tempo inteiro para buscar os resultados que ele quer do que no último jogo contra o Internacional, que vinha todo mundo numa sequência muito grande. Só que eu não quero falar sobre esses caras. Eu quero falar sobre um dos nossos principais jogadores, que é aquele homem ali, o Fernandinho. O jogador mais velho do elenco do Atlético, o jogador mais vencedor do elenco do Atlético. E, na minha visão, o jogador que pode ter o maior impacto do elenco do Atlético. O Fernandinho, bem, o Fernandinho jogando um bom futebol, eu acho que o Atlético muda de patamar ali durante a partida. E saber que a gente vai ter contra o Juventude um Fernandinho com condições de entregar mais pelo fato de estar descansado, eu acho que é uma notícia muito boa para o torcedor do Atlético. Não vou falar que é o prime Fernandinho, mas um Fernandinho descansado é muito melhor do que um Fernandinho desgastado, né? E, assim, ah, Thiago, o que que isso muda? Eu acho que muda muito no nível de possibilidades ali no meio-campo. Porque, por exemplo, contra o Grêmio, contra o Inter, não que tenham sido partidas horrorosas do Fernandinho, mas foram partidas com impacto muito menor. Contra o Inter ele até participa do gol e tudo mais. Mas vocês lembram como estava sendo na reta final do Paranaense, no início de Sul-Americana, no jogo contra o Cuiabá? É um Fernandinho que tem o respiro para defender, tem a capacidade de jogar sem bola, tem a capacidade de entrar em combates, entrar em divididas. Mesmo com a idade avançada, acho que até pelo fato de entender atalhos do campo, o Fernandinho está sempre chegando na hora certa de dividir uma bola, na hora certa de se impor numa posição ali de recuperar essa bola e acelerar o jogo. Então, acho que a gente não pode ignorar que, mesmo não sendo a especialidade do Fernandinho, ele tem condição desse jogo sem bola, o que torna nosso meio-campo muito mais competitivo, que você não sobrecarrega o Eric, que você tem mais capacidade de pressionar, que você tem mais capacidade até mesmo de fazer esse processo de recuperar a bola e acelerar, recuperar a bola e acelerar. E, cara, com bola aí o impacto acaba sendo muito maior, né? Eu falo, o setor protagonista do Atlético deveria ser o meio-campo porque eu acho que é onde tem muita qualidade. A partir do momento que a gente não vem tendo o Cristians à pele sendo escalados, acaba sobrando para o Fernandinho essa responsabilidade de fazer o setor do meio-campo ser um setor que crie para os jogadores de frente, até porque os jogadores de frente do Atlético não são jogadores tão criativos, são jogadores muito mais mecanizados, pouco intuitivos. Então, o Fernandinho tem muita responsabilidade para criar esse jogo ali vindo de trás. E até pensando em questões táticas, né? Em algum momento contra o Cuiabá você tinha o Eric preso como um volante, Julimar e Coelho abertos, o Fernandinho de meia, Canóbio e Pablo na frente. Então, você tem mais volume ofensivo porque você tem mais gente, porque o Fernandinho se soma a esse bloco ofensivo e consegue conectar os setores. Algo que aconteceu nos últimos jogos e, assim, é de se lamentar, foi que o Atlético tinha um bloco defensivo, o Atlético tinha um bloco ofensivo e esses setores não se conectavam porque, óbvio, depende muito do Fernandinho, não vai ser o Eric que vai fazer esse papel. Por isso que eu bato tanto na tecla, é Cristianza a pele, é Cristianza a pele. Mas com o Fernandinho bem, eu acho que a gente vai ter um jogador mais competitivo num jogo sem bola. E é muito importante a gente entender que a gente está pegando um dos meios que depende de um jogo competitivo, o meio do Juventude. Ele precisa ser competitivo, não tem outra alternativa para o meio campo do Juventude. Se o meio campo do Juventude não for competitivo, ele vai perder o jogo porque é de uma qualidade técnica muito inferior. Um meio campo que pressiona muito, então até pensando na estratégia que eu acredito que seja a estratégia ideal na cabeça do Cuca, de toque, 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 acelera, você tem ali os jogadores como o Jadson, como o Kaique do Juventude que vão subir a pressão, vão tentar te sufocar. E o Fernandinho bem em um, dois toques, ele já pode sair dessa pressão, acelerar a bola lá na frente, onde você vai ter mais espaço. É um jogador que pode encostar no último terço e, cara, eu bato na tecla. Eu fico impressionado como em dois anos, três anos de Fernandinho no Atlético, até agora ninguém pensou no Fernandinho como camisa 10. Sempre quando o Fernandinho se aproxima da área, ele entrega. Sempre quando o Fernandinho encosta numa zona mais avançada, ele entrega. É um jogador que tem muita noção de espaço curto, é um jogador que tem muita noção de assistência, é um jogador que tem muita noção de lançamento e profundidade. O Fernandinho, em temporadas e temporadas e temporadas, qual foi o jogo que ele jogou? Um bloco baixíssimo contra o Manchester City e tendo que ter paciência pra encontrar um passe pra furar as defesas adversárias. Então, assim, é mais ou menos o que a gente imagina quando o Atlético estiver atacando o Juventude. Então, eu não enxergo, óbvio, a gente vai perder em outro momento do campo, mas, cara, no último terço é o momento mais importante, de mais necessidade de brilho ali. Então, não sei, eu acho um desperdício, assim, sei que a gente tem bons jogadores pra atuar nessa zona, mas até mesmo em um jogo como esse, que promete ser truncado, promete que vai ser mais um jogo que eu acredito que vai ser decidido em uma bola só. Eu tenho certeza que o Fernandinho, ele vai ter um papel fundamental e é muito bom ter o Fernandinho descansado, ter o Godó descansado, ter o Esquivel descansado. Esses três, principalmente, acho que ajudam muito o Atlético a ficar com a bola, acho que ajudam muito o Atlético a valorizar posse, acho que ajudam muito o Atlético a se sentir mais confortável na hora de construir jogo. Então, uma pena a lesão do Thiago, uma pena a gente perder uma das nossas referências defensivas, mas que bom que agora a gente volta a ter um Fernandinho ponto de bala. Valeu, pessoal? Tamo junto a trás.